Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal Olha só minha gente, estou aqui fazendo aqui um trabalho para o canal José Maria Lima e quero aproveitar e mostrar para vocês essa linda paisagem aqui o sol está querendo se pôr e eu estou indo embora deixa eu mostrar para vocês aqui essa paisagem, mas antes eu quero mostrar para vocês o que eu estou fazendo para o meu outro canal José Maria Lima veja bem isso aqui, olha que maravilha, fogão a lenha com forninho ali na frente está lá no meu outro canal daqui uns dias aqui olha só minha gente, estou aqui no norte do Pará olha que paisagem bonita, olha só o pôr do sol olha que legal gente, uma maravilha aqui é um pezinho de graviola aqui nós temos um pé maior já temos algumas graviolas aqui temos uma grandinha aqui olha o tamanho dessa graviola que legal e aqui nós temos outra um pouco maior ainda muito show de bola para cá nós temos uma pequenininha olha só, aqui nós temos uma maior hoje o rapaz já me deu um pedaço de graviola ele falou que caiu uma ontem ali temos mais umas e aqui gente, ali na frente nós temos ali os coco babassu palmeiras de coco babassu coco babassu, olha só aqui tem muito no Pará aqui olha que paisagem linda isso aqui gente, é o prato principal da roça galinha caipira isso é maravilha olha que lindo aí, chega brilho aí ó, mansinha, mansinha ó, mansinha viu vamos ficando por aqui um forte abraço que Deus possa abençoar a vida de cada um que nos assiste aí que deixa o seu like que se inscreve no canal ali nós temos um pé de urucu estou passando aqui uns dias olha só, vem uma florzinha aqui olha, ele vem, ele fica assim esses cachinhos assim e dentro vem uma sementinha que fica bem legal aí aí ele fica vermelho e quando fica vermelho a gente pisa ou mói com farinha de fubá às vezes farinha de mandioca direito assim e faz o corante olha só que legal gente uma maravilha olha que lindo aí gente, olha só aqui a paisagem lá aquele semblante bonito então gente, esse aqui é o meu canal o meu segundo canal e tem o Zé Maria Lima a qual eu vou ser vindo fui convidado aqui pelo meu cunhado para fazer esse esse fogãozinho para o sogro dele e a gente estamos aqui fazendo e é isso aí um abração finitário também, bora um abraço, fui tchau minha gente e até o próximo vídeo tchau, tchau fui deixe seu like comenta aí embaixo tchau minha gente